Oi, galerinha dos terceiros anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A Tia Camila está aqui hoje para mais uma aula de matemática. Vamos abrir a nossa postícula na página 25. Vamos lá conversar um pouquinho? Nós vamos falar sobre adicionar e subtrair. Observe aí nas imagens do Mim. Olha ali que legal. Tem duas situações, problemas acontecendo aí. Vamos ler junto com a Tia Camila? Então vamos lá. Nossa biblioteca possui 21 livros. Olha lá a primeira informação. De contos infantis. Hoje recebemos de doação 13 livros do mesmo tema. Quantos farão parte dessa coleção agora? E aí, pensem um pouquinho. Nós vamos adicionar. É quantia de mais que nós vamos fazer? É subir quantos vai fazer parte dessa coleção? Ou é subtrair? Nós vamos tirar? Tenho certeza que vocês já sabem, né? Nós vamos somar. E a próxima situação, problemas. Vamos pensar? Dos 82 livros da coleção de contos de ficção que há na nossa biblioteca, já li 39. Quantos livros desse tema ainda posso ler? E agora, turminha, a gente vai adicionar esses 39 ou nós vamos subtrair e tirar? Porque nós já lemos. Dos 89, nós já lemos 39. Então nós vamos subtrair e tirar, não é mesmo? É sobre isso que nós vamos falar agora na postila. Sobre adicionar e subtrair. Conversa aí um pouquinho com a mamãe, com o papai. E aí, qual estratégia você usaria para resolver essas duas situações e problemas? Cálculo mental? Será que tem como a gente resolver com cálculo mental? Sim, né? Nós vamos aprender agora algumas estratégias para resolver algumas continhas e algumas situações e problemas. Vamos lá com a tia Camila, nós vamos fazer um tutorial e nós vamos fazer juntos as próximas páginas. Combinado? Vamos lá? E aí, galerinha, vamos para a página 26 agora? Olha lá, decompondo números. Lembra que a tia Camila comentou sobre o cálculo mental? Vai falar um pouquinho mais aqui agora. Olha lá, turminha. Nos anos anteriores, você conheceu diferentes estratégias de adição e subtração. Lembram, turminha? Usando o cálculo mental. Uma delas envolve a decomposição de números. Vocês lembram o que é decomposição de números? Acredito que sim. Olha alguns exemplos aqui, turminha. Por exemplo, o número 5, ele pode ser decomposto em duas parcelas. A tia Camila costuma falar que a decomposição é tipo desembaralhar. Transformar o número 5 em dois números. Olha que legal. Então, aqui o número 5, ele está em duas parcelas. 5 igual a 1 mais 4. 1 mais 4 não é igual a 5, turminha? Então, aqui o 1 mais 4, a gente decompôs o número 5. Próxima decomposição, turminha. 4 mais 1. Nós só trocamos ele de lugar. Também é igual a 5. Outra decomposição, turminha. 2 mais 3, que também é igual a 5. E o último, última decomposição, como exemplo, 3 mais 2. Também trocamos as parcelas de lugar. 4 igual a 5, certo, turminha? Aqui nós temos outro exemplo. Termos da adição. O sinal da adição, que a gente já conhece, né? O sinalzinho de mais. O sinal de igual, também que a gente usa bastante, tanto na adição como na subtração, né? Em outras continhas também. O total, a soma total e as parcelas. 4 mais 1, que aqui a gente decompôs, igual a 5. Certo, turminha? Agora nós vamos para as atividades, tudo bem? Vamos lá para a atividade de número 1. Agora vamos fazer o que está pedindo. Acompanhe com a tia Camila, turminha. Se vocês quiserem agora dar uma lidinha e fazerem sozinhos. E depois voltar aqui com a tia Camila, pode apertar o pause. Vocês fazem e depois a gente só corrige. Eu tenho certeza que esse vocês vão tirar de letra. É bem facinho. Vamos lá? Decompõe os números em duas parcelas. Como no exemplo, turminha. Combinado? Então, aqui nós temos o número 15. Nós vamos desembaralhar o número 15. Aqui está muito fácil, né? A gente pega a unidade, que é o 5, e a dezena, que é o 10. 10 mais 5 é igual a 15. Certo? E o 18? Olha como foi desembaralhado. Mas vocês podem fazer de outra forma também. Tá bom? Aqui é uma possibilidade de resposta. Mas vocês podem fazer outras formas. Aqui na apostila, eles colocaram 9 mais 9, que é igual a 18. Mas se vocês fizeram 10 mais 8, também acertaram. Certo? Aqui nós temos duas possibilidades. A próxima, 20 mais 6, igual a 26. Se vocês encontraram outra possibilidade, que tenha dado 26, tudo bem. Está certo. Combinado? Letrinha D. Número 77. 70 mais 7. Certo, turminha? Fácil, né? E o 112, turminha? 100 mais 12, certo? E como a tia Camila volta a repetir, se acharam outras possibilidades, o importante é dar o resultado correto, tudo bem? Vocês estão encontrando as parcelas e o resultado já está aqui. Combinado? Vamos para o número 2 agora. Olha que fácil esse também, turminha. Complete as parcelas que faltam para chegar ao 20. Aqui nós temos o resultado, que é 20. E uma parcela. Nós temos que chegar ao número 20. Então, aqui nós temos 19. Quanto falta para chegar no 20? 19. Coloca 19 na cabecinha. 20. 1 só. Então, vocês vão colocar o número 1. Tia, volta a repetir. Quem quiser fazer sozinho, aperta a pause e depois vem para a correção. Combinado? Vamos para a letrinha B agora? 12. 12 para chegar no 20. Qual é a segunda parcela? Quantos faltam? Dá para contar no dedinho, turminha. Coloca 12 na cabecinha de vocês. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Quantos faltam? 8. Muito bem. Fácil, né, turminha? E 18 para chegar no 20? Coloquem aí dentro da cabecinha 18. 18. 19. 20. Duas parcelas que faltam para chegar no 20. E aí, acertaram? Tenho certeza que sim. E 13 para chegar no 20? Coloquem aí 13 na cabecinha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7. Certo, turminha? E a letrinha E? 15 para chegar no 20. 15 na cabecinha. 16, 17, 18, 19, 20. Certo, turminha? Agora vamos para a página 27. E aí, turminha? Estão gostando de brincar de decomposição? Ah, tenho certeza que sim. É bem gostoso esses exercícios, né? Vamos para o número 3 agora? Vamos ler junto com a tia Camila? Decompõe os números em duas parcelas, de maneira que uma delas seja uma dezena exata. Vocês já aprenderam sobre dezenas exatas, né? Vamos relembrar? As dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que elas têm em comum aqui? Todas terminam em zero. Essas são as dezenas exatas. Fácil também, né, turminha? Tentem fazer, aperta a pausa e depois vem corrigir junto com a tia. Vamos lá para a letrinha A. Nós temos o resultado 15. Vamos decompor em duas parcelas o número 15. Então, a gente vai fazer uma dezena exata, que é o 10. E o que sobrar é o 5. 10 mais 5. Certo, turminha? E aqui, qual que é a dezena exata do 23? Quem sabe falar para a tia? Ah, tenho certeza que vocês sabem. A dezena exata é o 20. Quanto falta para a gente ficar com 23? O número 3. Parabéns. E, turminha, vamos para a letrinha C. Qual que é a dezena exata, turminha, do 38? O 30. Quanto falta para a gente chegar no 38? O 8. Muito bem. E aqui na letrinha D, turminha? A dezena exata é o 40. Quanto falta para a gente chegar no 41? Mais 1. Muito bem. E aqui na letrinha E? Qual é a dezena exata, turminha? 50. Quanto falta para a gente chegar no 54? 4. Fácil, né, turminha? Só achar a dezena exata. Quem quiser pode consultar a tabelinha e colocar as unidades. A dezena exata mais a unidade dá o resultado, certo? Vamos para o número 4 agora? Escreva a dezena exata mais próxima dos números dados. Então, aqui, turminha, a dezena exata mais próxima do 19. Seria o 10 ou 20? O 20. Está mais próximo, né? 19, 20. E aqui, turminha? 27. É mais próximo do 20 ou do 30? Do 30. Quem falou 30 acertou. Isso mesmo. Se fosse abaixo de 25, a dezena mais próxima seria o 20. Mas está acima de 25. Então, é o 30. E a letrinha C, turminha, qual é a dezena exata mais próxima do 48? O 50. Muito bem. E a dezena mais próxima do 52? Olha lá a dica que a tia Camila deu. 52. Está mais próximo do 50 ou do 60, turminha? Do 50, né? Ó, 52. Certo? Nós colocamos o 50 e a dezena exata. E o 66? Olha lá. Se fosse 64, estaria mais próximo do 60. Mas é 66. Está mais próximo do 70, a dezena exata. Certo, turminha? Vamos para a atividade número 5 agora? Complete com quanto falta? 25 para chegar no 36. Quanto falta? Olha que legal. Isso aqui a gente pode fazer em uma reta numérica. Lembra da reta numérica? Ou contar nos dedinhos também. Vamos lá? 25 para chegar no 36. Coloquem 25 na cabeça. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 11. Isso é fácil, né, turminha? É 74 para chegar no 82. Coloca 74 na cabeça e anda até 82. Vocês vão chegar no resultado 8, certo? Letrinha C. 66 até o 75. Conta aí na cabecinha. Coloquem 66 na cabecinha e andem com os dedinhos até o 75. Resultado é 9, certo? E aqui, turminha? 250 na cabecinha. Para chegar no 267. Quantos números a gente vai andar? 17. Essa atividade, turminha, pode ser feita com palito de sorvete. Tudo bem? Com reta numérica. Vocês podem desenhar e colocar o número e ir andando. Tudo bem? Então, façam primeiro e depois corrijam. Combinado? 125 para chegar no 133. Faltam 8. Vocês vão andar 8, certo, turminha? Número 6 agora. Complete com o número que falta para manter a igualdade. Aí, turminha, também está fácil, hein? 17 mais 8 é igual a 25. Não é? Então, aqui nós já temos o 20. Quanto que falta para dar 25? 5, certo? E aqui, 17 mais 8. Aqui eles descomporam, de novo, o número 25. O resultado 25. Olha lá, coloquem 18 na cabecinha. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. O 25 foi decomposto em dois números diferentes. Certo? Então, vocês têm que descobrir qual está faltando para dar o resultado 25. 25, certo? Aqui também nós temos 17 mais 8 é igual a 25. Aqui tem 9. Quanto falta para ficar 25? O 16. Coloquem 9 na cabecinha e vão até o 25. Vocês vão chegar no resultado 16. E o último. 16 mais... Quanto que é 17 mais 8, que é o 25? Aqui, 17 mais 8 não dá 25, turminha? Então, aqui a gente sabe que o resultado é 25. 16 mais quanto que dá 25? Coloquem 16 na cabecinha. 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. É o 9, certo? Então, a gente já primeiro tem que descobrir o resultado. E depois ir decompondo os números. Fácil também, né, turminha? Agora, para finalizar, eu vou explicar a lição de casa, que é o exercício 1, da página 37, tudo bem? Turminha, para finalizar, a tia Camila vai deixar a lição de casa número 1 apenas para vocês, tá bom? Da página 37. Então, faça o que se pede em cada item. Então, faz, depois vem corrigir aqui com a tia Camila, tudo bem? É a decomposição também. A gente fez bastante nessa aula. Decompõe os números em duas parcelas. Uma delas deve ser dezena exata. Tá fácil, né, turminha? Então, o 19. Qual é a dezena exata do 19? O 10. O 10 é a dezena e o 9 a unidade. Então, coloque em 10 mais 9, certo? Mesma coisa vocês vão fazer com o 35, 64 e 93. Tudo bem? Então, boa lição e até a próxima aula.